Vamos a novas informações sobre o caso Paulo Cupertino. Aquela fonte que nos passou que o carro estava levando o Cupertino, eu acho que estava certa. Quem disse que o Cupertino voltaria para presidente Wenceslau, tentou despistar, mas não deu certo. Porque chegou uma decisão agora da Justiça, dando aí o próximo passo na vida do Paulo Cupertino. Bernardo Armani vai divulgar em primeira mão, Bernardo. Pois é, bate esclarecimento sobre o paradeiro de Paulo Cupertino, que está sob escolta, está em poder já da Justiça. Mas, segundo o juiz que comandou, presidiu essa audiência de instrução hoje, ele deve permanecer detido aqui na capital paulista ou na região, em algum centro de detenção provisória. Ele não deve voltar para presidente Wenceslau. Paulo Cupertino já estava detido no CDP Belém 1, na zona leste da capital, foi trazido do interior de São Paulo para cá, onde aguardou essa audiência. Aí sim participou hoje aqui, mas não foi ouvido, ela foi adiada, não foi necessária a participação dele hoje. Hoje foi adiada para o dia 7 de outubro. E a determinação do juiz é que ele fique à disposição das autoridades para essa nova audiência no dia 7 de outubro, aqui na capital paulista, em algum CDP ou em algum centro de detenção provisória na região metropolitana. Então, essa é uma determinação da Justiça à Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP. E, por isso, esse carro que a gente acompanhou pelo helicóptero estava, sim, com o Paulo Cupertino. Ele foi levado a um outro centro de detenção provisória aqui na capital paulista, Bati. Será que é ele ali dentro? Olha essa imagem exclusiva aí do helicóptero da Record. O que pode ser o Paulo Cupertino? Vamos ver ali os que estão saindo. Será o Cupertino ali? Não sabemos. É bem perto do fórum, né, Vila Independência, então pode ter sido esse o destino do Paulo Cupertino. Vamos ver agora. Ah, isso. Pode ser ele, hein? Aparentemente, pelo porte físico, é ele, né, o Percival? Parece. Tudo indica que sim. Confirmando o que a gente havia previsto. É um lugar de trânsito e ele vai ficar aí. Até porque o juiz já havia decidido que ele é um preso de altíssima periculosidade. E, por essa razão, estava em Presidente Wenceslau, que é um presídio de segurança máxima. Sendo o presídio anterior, que ele está permanentemente de segurança máxima, e sendo ele considerado perigoso, ele vai ficar num lugar em trânsito, mas com muita segurança a mais, escolta permanente, para que não haja a menor possibilidade de ele tentar uma evasão, bate. Mas é esse medo todo da divulgação do paradeiro do Cupertino é o que, o Bernardo Armani? É o fato de medo da represália dos presos? Essa mudança de local onde ele estava detido, aqui mesmo, na capital paulista, de centro de detenção provisória, foi um pedido da defesa de Paulo Cupertino, a Defensoria Pública, alegando que ele estaria sofrendo ameaças, mesmo nesse curto espaço de tempo, que ele esteve detido no centro de detenção provisória Belém 1, na Zona Leste da capital. Então, por causa dessa alegação, de que estava recebendo ameaças, esse novo preso recém-chegado ao local, apenas de forma transitória, aguardando a audiência, mesmo assim, o juiz levou isso em consideração e ordenou que ele fosse transferido para outro local, bate. Ok, vamos aguardar aí a confirmação. Vai ter que, oficialmente, divulgar o paradeiro do Paulo Cupertino. A última vez que ele chegou num presídio, houve um panelaço por parte dos presos, que já estavam detidos no local, também com vários xingamentos, ele foi duramente hostilizado pelos colegas. Ninguém quer o Paulo Cupertino por perto. Eu também não gostaria. Ninguém quer o Paulo Cupertino por perto. Eu também não gostaria.